já arremessa, joga lá na boca do gol de cabeça tira a marcação, voltou pro Filipinho, mesmo assim ele vai tentar decidir sozinho, levantou pra área tirou mal, Vitor voltou no esporte e o Botafogo vem tentando o lançamento pro Robinho, no alto o Robinho não vai ganhar nenhuma Wagner Love, vai tentar vai brigar, e vai ganhar e vai ficar na cara do gol torcedoras, crianças e olha o esporte chegando, lançamento pro Wagner Love, passou da bola o Wagner Love, se atrapalha o time do Botafogo, olha o esporte com a fera, Wagner Love gol e vai também se colocando como opção pras bolas paradas, do time do Novo Horizonte já falamos, é uma arma da equipe de Novo Horizonte Raul Prata, pé na direita escanteio, cobrado de cabeça gol no oito ano, lá dentro da área um deles, Eduardo Persson que é o jogador que pode fazer a diferença numa finalização dessa dentro da área, um jogador tecnicamente muito diferente ficou caído o Gênison tem restabelecido a questão física do jogador tá muito aquém ainda e é por isso que ele tá no banco de reservas levantamento do Bill lá pra segunda trave boa bola pro Sampaio correia na área cruzamento fechado gol Marcinho gol 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 bola chega no Biel vai experimentar de longe a bola desviou sobrou, limpou vai fazer gol o árbitro autorizou Bruno Melo gol já autorizou o árbitro Marçal na cobrança perna esquerda sai o Fábio Tiquinho na sobra tá viva no fundo gol 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 Marcos Paulo acionado passa Caio Marcos Paulo por dentro joga no Luciano Luciano faz a proteção chega na área Marcos Paulo pé esquerdo cruzamento pro Caleri gol tentativa do Jair na bola do rebote acabou errando olha o contra-ataque do São Paulo a defesa do Vasco tá desarmada Luciano põe a bola pra direita partiu Nestor Nestor dominou puxou pro pé esquerdo fez a fita Nestor gol então já foi medicado Henrique tá sentindo um pouquinho de dor aí o detalhe da Denise do Nestor que completou 150 jogos do último jogo pela Copa do Brasil tá fazendo o jogo de número 151 vem bola na área do Vasco chega pra jogar aqui Orelhano Orelhano faz a inversão traz a bola pra Eric Marcos que faz a fita no primeiro e no segundo partiu aí no menino e no Vasco fica com ela traz a bola pra ponta esquerda vem o Vasco na pressão pode pintar a cruzamento vem o bola da área tentativo do Galáza gol escanteio pra cobrança vem o Wellington Rato de pé esquerdo a bola viajando vem o toque de cabeça gol chegou pra cortar aqui atrás o Pablo Maia agora é a vez do São Paulo jogar é a vez do São Paulo partir bola pra direita quem recebe é o Wellington Rato dominou de pé direito por dentro que golou tem a chanta o São Paulo gol é falando conversando mais aqui com o Guilherme com o Eduardo que estavam mais próximos e agora o técnico português sentou pra fazer as suas tradicionais anotações ele sempre gosta de fazer algumas anotações ao longo do primeiro tempo ó o Vitinho esperou a passagem Bruninho tava correndo demais teve que soltar no Guilherme olha essa sobra batida bonita com o desvio Lucas gol Leiton passamos dos 40 bola longa resvalou o Lucas tá na bola o Henry Henry Mosqueira vai na habilidade passou do Kelvin jogou dentro da área gol mal e mal os jogadores do Atlético reclamaram né não havia o que contestar como eu disse Robson ele contra Everson é chance do coxa no Couto Pereira partiu Robson olhando pro gol vem pra bola bateu gol gol três tem o galo vamos pra 36 minutos oportunidade grande pro Atlético quem sabe buscar um empate Johan bateu na direção do gol gol que demora é essa gol agora sim finalmente vem aí Hulk de canhota olhando pra bola partiu bateu gol no chão o Tinga toma a bola ao América com o Martinez escapa da marcação passa bem ali pelo Pochettino ainda o Martinez lançamento na frente vai chegando bem o América no chute cruzado gol gol do outro lado do outro lado apareceu o Lucas Sacha foge do Felipe Azevedo Brites vai tentar fazer o cruzamento outra bola no alto toque de cabeça a sobra pro gol Pochettino gol esse resultado faz o América voltar pra última posição e o Fortaleza é o sexto colocado Felipe Azevedo olha aí o Renato Marques o América vai chegando com dois Renato Marques deu uma segurada tocou pro Felipe Azevedo limpou pra bater com o pé direito golaço gol e aí vai ficar só nos melhores momentos assine o Premiere e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional e para mais vídeos acesse o GE